Salto em 10 segundos Olá pessoas, sejam bem-vistos ao meu canal do Youtube Esse aqui é o meu primeiro vídeo em 1080p Gravado pelo computador foda Eu estou com um convidado Ai eu caí E ai galera Senta ai e assiste a TV Globinha Quebre as pernas dele Leve-o para o Vice Para trás, todos vocês Para, o barulho vai atraí-los Ai eu levei na cabeça já Cidade de Haran Faz isso você Você está assustado Não estou não Então belisca ele Ele piscou Ele piscou de novo E se ele for um zumbi Zumbi, corre Opa Tozonzo para caramba Sempre foi né Opa Levanta Boa 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 garoto Ae Ajustou a imagem Deu cara É que o volume está muito alto Aqui deve ser Sensibilidade Vamos se acostumar com a sensibilidade Ok Caraca Pior que é cara Tem que diminuir essa porra Fale com o Spike Bora lá Olha o tapa na cabeça Deixa eu passar Com licença Valeu Obrigado Escuta Nossa Ele atingiu Nossa Ele perdeu O resto da equipe E foi atacado Pelos homens do Rise Que espantaram ele E roubaram a entrega Ah é Agora ele quer ir pegar a próxima entrega Sozinho Meu que louco Jesus Você precisa me apoiar Entendeu? Entendi 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 Eu te apoio Sim amiga O dano em cima da mulher E o outro Bem gay Vamos lá Nós contra as inimiga Nós contra as inimiga Ha 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 Talvez você consiga convencê-lo Jade Quem é seu amigo? Caio Crane Ah ciúme é desgraçado Ai brabeza Nossa Sem ofensa cara Mas você não tem experiência Você não pode O Crane vai continuar Tu não sabe cara Que experiência que eu tenho Ser um animal A Alina tem razão Você precisa ficar aqui Cuidando da torre Convencendo-os que o mundo Ainda não acabou Boa sorte Não eu não queria segurar Se fosse The Witcher Ele ia aparecer ali Segurar a mão Ou não segurar Ha 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 Viciado The Witcher Sério ele aparece direto cara Eu falo com você no minuto Tá bom Te espero graça Cara tipo uma história assim Tem vários final cara É muito foda cara Pode escolher ajudar ou não ajudar E tal tá ligado Tem mais uma coisa Oh tem uma casinha vermelha ali Vamos lá liberar É uma safe zone Tá entendido Derruba o animal ali em cima Uh pelas costas Meu Deus tu me fez zerar o negócio Feado Tu caiu? É eu não consegui segurar Porque tu segurou Sério? Sério? Esgraçado Mas não tava dando um esbarro Nossa Que 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 tá seu animal? Sai daqui Ai Ai Peda Ai Ai eu tô assim Preciso me curar cara Ah Tu quase morrendo Ah bicho tá pegando fogo cara É, eu tô vendo. Sai de perto! Me queimou. Eu vou só usar essa arma aqui. É um hit kill. Só num hit kill aqui. 10 horas pra recuperar a estamina. Nossa, velho. Ah, eu não consigo ir perto dessa pura ficar queimando, cara. Preciso usar a vida, cara. Aquela caída que tu me fez sofrer me fodeu. Pronto. Assim que se resolve. Pô, tá vivo ainda? De onde foi que esse bicho vinha, cara? Pô, esse aqui tá bugado, cara. Ah, agora ele caiu. Mata esse bicho aqui, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Nossa. Ah, é um hit kill, cara. Tô usando esse daqui porque... Nossa, tem que usar a vida, cara. Yeah. 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 Vamo lá? Vamo lá. Vê se não morre, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, vê se tu não morre, né? Pelo amor de Deus. Eu é? Tu morre direto. Tem que ficar te catando no chão. Ah, sim. Eu. Aham. Vem. Vem, garotão. Pega aquele tanque. Vem aqui, ô imbecil. Eu não sei de onde é que tá o tanque. Ah, tá ali o tanque. Matei tudo. Aí, ó. Bonito. Matei dois, cara. Eu vou pegar o cara lá de cima que ataca a faca. Ele me chamou de filho da puta. Agora não... Ah, agora tá fudido. Agora tu tá fudido, cara. Tu não devia ter me chamado de filho da puta. Caraca, eu tô com nove de vida, velho. Nossa, eu pedi a cabeça do cara, velho. E eu morri. Meu, de novo, cara. É sério. Vem cá, rapidão, rapidão, rapidão. Ah, não, cara. Eu vou morar de novo, tua culpa, seu viado. Tá, tá, tá. Então fica lá. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer um... Não, eu tô quase morto, velho. Tá com medo do quê, cara? Nossa, que isso? Eu tô perdendo vida. Vem. Três, quatro, cinco de vida. Vem cá, seu viado. Vem. Não é atirar a faca porra nenhuma. Eu vou até pegar o Heavy aqui. Onde é que você tá indo? Isso ainda não acaba, não. Vem. Mata ele, José. Caraca, velho. Bugou total aqui. Mas é um burinho, né? Dirubei ele. Matei. Ah, ele caiu só. Ele não tá morto, não. Agora ele morreu. Agora. Morreu, morreu, morreu. Peguei um kit médico, finalmente. Peguei uma chave de fenda bem boa. É. Acho que acabou, né? Tem mais agã em vivo? Tem um ali, ó. Não tem? Tá vivo ainda? Caraca, o cara tá vivo? Levantou. Tá sério? Cara, como é que é pra defender? Parece que se eu bater ali sempre. Ei, lá fui eu pro chão. Vou ficar aqui em cima assistindo vocês dois se matar. Oh, ajuda seu viado. Pula em cima dele. Me dá um golpe. Matou. Mas é um leproso, né? Em vez de me ajudar, ele escolheu. Eu tava recuperando a vida, tá? Boa, eu tô com três kit médico aqui. Só que eu não tenho arma suficiente. Minhas armas são tudo bosta. Ai, meu Deus do céu. Filho da puta, cara. Essa merda não morreu, cara. Minha, meu Deus do céu. Minha, meu Deus do céu.